E vamos de viagem das meninas! Gente, hoje eu e minhas melhores amigas vamos fazer uma viagem e a gente tá tentando colocar as coisas todas dentro do carro Isso aqui eu vou ter que levar na mão É impossível que sua mala tá tão cheia assim Gente, ela não vai passar aqui em lítia Não, aquilo lá é pro lixo Olha aqui, gente Tô levando até tripé, tá bom pra gravar pra vocês Mas é isso Agora a gente vai Mamãe, tá literalmente quase explodindo a minha mala Mas você cai com a mãe nenhuma noite Não sei, mas é que eu botei outra toalha aí, né? Botei toalha de banho, essa dali é de piscina Porque lá eles não dão toalha de piscina, não, pesquisei Mas enfim, gente, agora a gente vai lá buscar as outras meninas E é isso, gente, vamos lá Girls Trip, finalmente, gente Gente, travesseiro Ai, eu esqueci Típico Esqueci do meu travesseiro Gente, essa Girls Trip Finalmente, saiu do grupo Já vou lá pegar Saiu do grupo, do WhatsApp Sabe, que a gente sempre Ai, vamos fazer aqui, não sei o que Ai, não, não, não Finalmente, finalmente Vou lá pegar o meu travesseiro É isso, bora Prontinho, guys Tá fechando a Mel Cachorrinha da Maria, viu? Dá tchau, né, Mel Mel Tchau E agora, simbora Chegamos na casa da Maria Buscar ela E ver quantas coisas ela tá trazendo, bro Ok, ok Oi, bebica Vem cá, sobe aqui, não, tchau Não? Tá bom Vamos ver se você tá trazendo mais coisa que nós ou não Porque o carro já tá lotado Não, tô tranquila, acho Vai caber sim Ah, legal, legal Esse aí vai no seu colo Esse daqui vai no coisa da frente Eu acho que não Não sei Temos nossas dúvidas Eu achei que você ia pegar Não Não O que foi? Porque a gente vem com o carro da Maria Porque é bateria, né, não é gasolina É, não é gasolina Meu Deus, isso aqui não vai dar cabelo Não vai, não Ô Maria, a cadeira Ah não, a cadeira já coube Não, aquele lá, deixa ali mesmo Qualquer coisa a gente bota a cadeira da Laura aí Ou alguma coisa assim Eu não tenho noção como é que dá esse portamato Gente, já tem que levar em casa Chegamos na casa da Laura A gente vai ter que levar ele no chão Não cabe nada aí A gente vai lá frente Você quebrou? Sim Gente, rasgou o trem Oh, meu Deus Não vai limpar o carro com o cobertor, Maria A gente vai dormir nisso Vai ser um desastre Bro, o que? Gente Tá, olha o trem Oh, meu Deus Ali na frente, galera Deu O palitinho O palitinho que a mãe da Laura comprou É só, tipo, do nosso tamanho Espera aí, isso daqui é o pote em cima do cooler Gente, olha isso Eu quero saber como que a Maria vai ficar vendo lá de lá Socorro Pronto, gente Compramos aqui Agora é levar isso aqui pro carro, né? Que não vai ser muito fácil Mas tudo bem A gente pode tacar tudo no cooler É, eu acho É, exatamente Gente, colocamos gelo aqui dentro E aí elas estão botando ele no carro Pelo menos a Laura fez a academia, né, galera? Ó, passou um cara aqui olhando com uma cara Que eu juro Gente, olha isso aqui Finge Acabamos de chegar no hotelzinho Que não é hotel, né? Porque a gente vai fazer o nosso próprio hotel E... É, gente A gente tá, tipo assim, lotada de coisa aqui Mas a gente tá fazendo check-in E eu não lembro se eu falei pra vocês Mas a gente vai acampar Essa é a realidade, gente Chegamos Gente, Maria e outra Maria Estão indo lá já pro nosso estacionamento Mostra o mapa aí pra ver como é grande Olha só Ai, pode vir com a sua menina Pode, tem um dog park Gente Olha só O nosso é... Uai, aonde que é que ela falou? É dois mil? Ou é mil e pouco? Ai, meu Deus, Sofia Ela falou mil e cem Não, tá circulado A Maria mandou a foto pra gente É, tipo... Gente, é por aí Mas, tipo assim, é muita coisa Ó, o Magic Kingdom é aqui Dá pra ir de barco pro Magic Kingdom Que é o parque Que tem o castelo Tem piscina Tem, tipo... Mano, tem tudo Juro Tem tudo, tudo, tudo Olha aqui Você pega ônibus pra ir pro Epcot Hollywood, Disney Springs e Animal Kingdom Que são os parques e o Disney Springs É um outro negócio Mas, enfim A gente alugou, gente Um carrinho de golf E aí a gente vai lá agora pegar Aí tá eu e a Laura aqui É, pra gente já pegar E depois a gente vai lá encontrar as meninas Prontinho, guys É pra cá, eu acho Tenho quase certeza, hein Pega aí o mapa Não mandaram, não Gente, alugamos o carrinho Ó Ah, mandaram E agora a gente tá indo lá pro lugar onde a gente... Pera aí, pera Tá o nosso negócio Gente, a Laura tá perdida, bro Aqui é onde a gente tá E aqui é o nosso negócio E o nosso é 2001 Sim Outpost, bro Mas a gente tá facing that way Ou facing this way Aqui, cara A rua grande Então é só ir reto E lá no 2000 A gente... A gente vira Gente, olha aí Que lindo que é Então, a gente tinha olhado Essas cabines Aqui, ó Pra alugar também Só que tava muito mais caro E a experiência não ia ser a mesma, né Não ia ser a mesma do que montar Literalmente uma barraca Sabe? Então a gente tá provavelmente chegando Aí, ó Tá vendo? Filma aí, ó Lotes vazios E aí a gente entra nelas 2000... Sim O nosso é 2001 Isso aqui é reto Isso aqui é reto Ah, é A gente vai ter que atravessar esse negócio E aí a gente vai virar direito Tá Então ótimo E é lindo, guys Tá gostando Laurinha Sim Você já tinha vindo antes? Não Só no mato, acantável Ah, sim No vingar, né Sim E aqui também Ali elas Elas e mamãe Eu já vim aqui de motorhome E nas cabines Aí agora a gente tá vindo de... Sem nada Vou mostrar Essa é a barraca, galera Vocês já começaram a abrir Ok Pelo menos isso Pelo menos isso, exato A gente trouxe as cadeiras Você trouxe a sua, Laura? Eu não vou ficar sentada Ah, é A Laura, ela queria sentar no chão Tá frita Deliciosa Mas enfim Vamos tentar montar isso Eu trouxe um tripé Pra botar vocês aqui Pra vocês acompanharem A nossa montagem É isso, galera Ô, já vou prender meu cabelo Porque tá fogo o trem Ô, e o tanto beijo Deve ter que ir à noite Gente Literalmente tem uma placa Ali falando Cuidado com cobras e jacarés Ai, que legal O que que é, Laura? Sério? Gente, essa barraca é de 10 pessoas Olha o tamanho disso, véi A entrada eu acho que é pra cá É aqui, gente, a entrada Qual que é? Essa barraca é toda É, Sofia Peraí, gente Eu não sei também Não? Não Eu acho que é o que eu preciso Gente, no vídeo Tava falando o que precisava A gente até vídeo no YouTube Assistiu Pra vocês que é raro Vocês fizeram essa barraca Vocês fizeram essa barraca Mostrou, eu vi Gente Essa mini parte Aqui, olha isso Mas é só tirar a metade Não precisa tirar ele inteiro Gente, eu tô suando Todo dia, eu tô pingando No Vai, gente Calma Socorro, véi Tchau 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 Essa casa tá pronta A gente achando que terminou de montar A gente olha pro chão Mas onde que bota a porta? Nossa, não é assim Olha aqui, tá vendo esse arco aqui E falta o pequeno, que é esse E tem o arco aqui Galera, é o seguinte A gente acabou Tá em pé Não precisa mais, miss girl Não vai voar Peguei um suco lá no carro Laura, você trouxe água? Vamos pegar uma aguinha pra todo mundo Bem importante A gente não usou todas as peças Mas ela tá em pé E é isso que importa Tamo tirando as coisas do carro E vamos pegar o ventilador Pra poder já ligar lá dentro Elas tão limpando lá dentro E a gente vai encher o nosso colchão também É, galera Ligamos aqui Uou E é isso Agora a gente tem que botar lá dentro Tô me enchendo aqui, galera O colchão Gente, a gente tá agora Trocando de roupa Pra poder ir pra piscina A gente já colocou a cama aqui E a gente vai dormir com as cabeças pra cá Colocamos o cooler aqui de fora Um tapetinho Lá dentro tá quase tudo organizado Mas agora a gente vai Pra piscina Porque, gente, tá muito calor Vocês não têm ideia Olha, gente A Laura tá aqui dirigindo Dá pra ver o olhinho dela ali em cima A Maria do lado E essa Maria também E a gente vai lá Pra poder colocar o nome delas Pra elas poderem dirigir o carrinho de golfe também E aí Partiu a piscina Porque tá precisando Viu? Tá quantos? 33? 33 Sensação de quanto? Será? Uns 38? Tá difícil Viemos, galera Colocar o nome das Marias Pra elas dirigirem o carrinho E aí sim A gente vai lá pra piscina Olha só, gente Aqui é super lindo E aqui é a piscina Onde a gente tá indo Tem vários jogos Vi ali também que tem arco e flecha É um monte de coisa diferente Chegamos, galera A gente vai... Gente, eu quero dar tibum na piscina agora Juro A água Tá tão boa Que tá tão calor de fora Ela tá geladinha Assim Gente, vou mergulhar Porque minha cabeça tá queimando Nossa Essa água tem gosto de cloro Você acha gelada? Eu achei que agora já tá bem suave Gente, tamo indo E a Mariana Espera aí Vai, um 2, 3 E... Socorro, meu Deus Gente, naquela última curva ali Eu peguei um gás Que eu quase ia sair pra fora A gente saiu Tá muito frio Gente, tá muito frio Juro pra vocês A gente não trouxe toalha Que burras Eu, Laura Falei Gente, meu olho tá preso Não Eu falei Falei Não, vai dar casa Não, vai dar casa Eu falei Eu... É que tá ventendo Deu um friozinho Daqueles Acabamos de pedir um Mac Esperar agora ele chegar Né, o delivery E aí a gente vai almoçar Só que agora As meninas vão ficar no sol E eu e a Maria Vamos lá pra piscina Porque a gente tá muito calor Vocês têm ideia É um sol Que tipo assim Entra e esquenta a pele Gente, estamos saindo da piscina A nossa... Nosso pedido foi cancelado Cancelaram o pedido do Mac E no pra... Laura parou no mercado Parece que caiu de dominó Aqui no estudo Mas a gente tá indo no... No Mac Porque a gente tinha pedido Mac, né Agora a gente vai lá buscar É isso aí, galera Depois a gente... Depois a gente foca o coisa Volta pra cá Ó, gente Pegamos... Sim, só você que pediu o copo Ah, eu não sei o que que é E agora... Ver se tá tudo certinho aí Batatinha... Batatinha... Agora a gente vai voltar pra lá, né Porque a gente tá perdendo muito tempo Fora daquele lugar O que que foi, Laura? A barraca tá aqui se desmontando aos poucos Como assim? Aonde? Como assim que tá desmontando? Ih, saiu um Daqui a pouco que tá saindo o outro Não, mas é porque esse aí tá girado É porque ele não pode ficar assim Ele tem que ficar assim, olha Tem que girar ele assim Olha aí, gente Esse daqui é o bendito bicho Sério E aí, a gente tá fechando aqui Eu vou botar essas coisas aqui Pra levar isso aqui lá pro banheiro Pra gente tomar banho Galera Pode ir, pode ir Mas vai pro outro lado, pra cá Isso Não, mas a gente vai... Não, 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 não Não, não, não Ai, gente Socorro É, a gente acabou de sair do banho Renovadas, girls Renovadas Porque assim Gente, parecia que a gente tava suja Acho que era o cloro da piscina Isso, agora pode ir reto E é isso aí, galera Laura, você não lavou o cabelo, não? Lavei Nossa, mas o cara tá seco? É porque ele é seco, grosso Sei lá, que fino é Fino, então, né? Não sei Não sei Mas, gente, eu saí do banho faz muito tempo A Maria tava começando a passar o condicionador Eu já tava botando minha alfa Mas é isso aí, galera Agora a gente vai lá pra nossa casinha Pra vocês ficarem andando de pé de golfe Porque é isso que eu faço É verdade Tamo passando repelente, gente Porque... Tipo assim Tecnicamente não era pra ter mosquito Não tem mosquito Gente, não tem mosquito Porque tem repelente no ar Mas tem repelente no ar A gente... O problema... Você viu algum mosquito ali, Laura? Só aquelas vespas Aquelas que eles trem Então aí a gente vai passar isso aqui E... Tamo indo aonde primeiro fazer s'mores, né? Que é chocolate, marshmallow E uma coisinha lá Uma bolachinha Mas a gente acho que vai fazer sem a bolachinha Só marshmallow mesmo Gente, voltamos Porque eu quero pegar o tripé Porque a gente vai assistir o pôr do sol e tudo Dá pra fazer uns videozinhos muito fofinhos Aí eu vou fechar ele aqui Ele tá gigantesco Nem cabe aqui, não tá ligado direito Chegamos aqui E olha ali o tic-tac Gente, que fofinho Olha que gracinha E aí, nesse negócio aqui A gente pega esse palito E coloca o marshmallow na ponta Esse daí tem chocolate dentro? Gente, que legal Sério Olha só Ela não gosta de chocolate Esse daqui é com chocolate dentro, tá vendo? E esse daí sem chocolate Aí a gente coloca no palito E leva eles ali pra poder tostar Ó, galera Aqui Não pode enfiar dentro do fogo Se não tem Meu Deus, pode lá Vai pra lá, Maria Vai pra mim Mas é bonitinho Tá, dá na impressão que vai cair Aí o seu deu certinho O seu ficou bom Vou experimentar esse aqui Que tem o chocolate dentro Que eu nunca experimentei antes É muito gostoso É melhor do que eu imaginava O chocolate tem o que eu imaginava Gente, é muito bom O chocolate derreteu todinho Olha aqui Só suja muito Mas suja bem Olha, gente A gente espetou aqui Eu tô suando É muito calor aqui dentro Aqui perto Aí a gente bota aqui E espera o negócio Tipo Começar a ficar douradinho Aí, ó Aí, ó O seu tá douradinho em cima E o chocolate derretidinho dentro, gente Sim Fica muito bom esse daqui Que já tem o chocolate dentro Porque faz muito menos bagunça Normalmente Juiz Morris, gente Que é esse negócio aqui Que todo mundo vem fazer É com uma bolacha Meio doce também Então você coloca a bolacha O marshmallow O chocolate em cima E depois Outra bolacha E aí, aqui não Aqui, hoje a gente não tá fazendo Bolacha não Porque a gente não comprou Mas, tipo Se a gente for fazer O s'mores de verdade Esse daqui Ajuda demais Porque o chocolate já tá dentro E o outro faz muita bagunça Com o chocolate Quando a gente bota de fora, sabe? É verdade Quer dar uma volta? Gente, olha o carrinho deles Que legal Cheio de leisinha Vamos dar uma volta Ver os motorhome, então É isso Que é o seguinte A gente acabou errando o caminho Não sei como Porque falaram pra ir reto Fomos reto Como falaram pra ir reto? Então, porque o mapa Falou pra ir reto Mas o mapa tá errado, né? Aí tá A gente foi reto E a gente chegou em casa Tipo assim Não sei como, mano A gente chegou em casa Mas tudo bem Agora a gente vai dar uma voltinha aqui E aí depois a gente volta Lá pra barraca Gente, do nada Um barquinho aqui E a gente vai andar nele Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Close o trípode Não gostei Ele preferia sim Mas é isso aí, gente A gente tá indo Daqui 10 minutos começam os fogos E eu acho que a gente vai pegar os fogos na ponta Entendeu? Vamos tentar Vamos ver A gente já tá chegando E olha só O castelo É aquela ponta Bem ali, ó Aquilo ali é o castelo E aí vai começar os fogos em um minutinho A gente veio aqui pra parte da frente agora Por enquanto Que eles falaram pra gente assistir por aqui Enquanto o povo não entra Olha só, gente Quase uma experiência viva Porque não tinha ninguém no barco Até a gente A gente ficou um tempo Que sem ninguém A Maria sabe todas as músicas A gente pediu pizza A gente pegou a pizza E viemos pra nossa casinha Dá oi aí, Miss Girl Dá oi aí, Laura E a gente também pegou esse brownie aqui Olha Brownie não Cookie E tamo comendo também Já estamos literally todas mortas E a gente pegou uma taça Pra tomar coca e suco, bro Soninho, Maria? Muito Muito cansada Mas você tá com medo de dormir ou não? Não, esse ponto só quero dormir mesmo Gente, tá trovejando Parece que tá tendo trovão Olha aí, ó Tá ficando um clarão E tipo, ó Gente, não sei A gente vai ter que mudar Como assim mudar o que? A barraca Ah, tá bom Tá chovendo? Não, não tá chovendo Você não viu o trovão que tá dentro? Eu tô falando Ó o céu, toda hora tá Toda hora o céu fica branco Mas tudo bem Não, não tem como mudar agora E outra Gente, eu quero ver amanhã A gente desmontando E tentando guardar essa barraca Na sacola que ela veio, tá? O negócio não O problema é a sacola que ela veio Literally Não tem como botar ele dentro de novo Vai ter que ir no colo de alguém Eu tô achando Mas tudo bem É isso E agora a gente deve ir dormir E amanhã eu volto com vocês Gente, já choveu Já molhou a cabana De dentro e de fora Por dentro e por fora Literalmente começou a pingar Água dentro da barraca Mas deu tudo certo A gente tipo Reorganizou as coisas Pegamos as coisas que estavam lá fora E agora a gente vai dormir Bom dia, gente Eu e a Maria A gente acabou de acordar A Maria e a Laura Ainda estão dormindo Mas a gente tá decidindo O que a gente vai comer Se vai ser pizza Ou cookie de pizza Eu acho que tem que ser cookie de pizza Porque são oito da manhã E tem também o patê Eu boto no patê Eu aguento dar pizza A gente vai lá pra fora Pras meninas, né Ficarem um pouco mais aí Mas a gente também vai acordar elas Daqui a pouco Porque, tipo Daqui a pouco a gente tem que desmontar a barraca Ó, gente Patê Pão Cookie E uma bolachinha Pra também comer com o patê Ontem choveu Olha isso Por causa da Maria Todo sujo agora E ali em cima da barraca também, ó Eu e a Maria Vamos no banheiro Escovar os dentes E essas coisas O carrinho tá um pouco molhado Mas, tipo assim Não tá não Não tá não, na verdade A gente vai lá agora E Depois A gente vai Mano, depois a gente deve vir e voltar Arrumar a barraca Porque as meninas estão demorando tanto pra acordar Que não vai dar tempo de fazer nada Bora lá Aqui, gente O banheiro é assim Ali fica os lugares de fazer xixi Tá sujo? E eu vou mostrar pra vocês ali O lugar onde toma banho Ó, tem um banquinho aqui E um aqui Aí que tem, tipo, uma cortina Lugar pra botar shampoo Essas coisas E O chuveiro É assim Mas agora a gente vai fazer xixi E escovar os dentes E fazer essas coisas Gente, literalmente A gente botou o carrinho de golfe pra carregar Porque Aparentemente estava menos de 10% E a gente não sabia E a gente nem andou tanto Mas tudo bem É que onde estava chovendo Ah, é ontem choveu A gente esqueceu de voltar E aí agora Olha O que que é aquilo? O que é? O esquilo Não sei Ah Olha o esquilinho, gente Que maneiro A fofura Ó, o nosso check-out É As 11 Que horas são? 9h22 E quanto tempo demora pra carregar? De 8h às 12h Tinha que ter chocado Tinha de madrugada De madrugada, sim Por que quando não Ai, alguém tinha que ter se certificado Na chuva Eu vou ter passado pra carregar Ela lavava um choque aí Não, mas quando tinha parado Tava fraquinho já Gente, juro Meu Deus Vamos acordar as meninas Falando pra onde? Ô, Laura e Maria A gente não carregou o... O trem ontem O carrinho Cuidado Tem que comer E tem que começar a montar a barraca Chuta Quanto tempo demora pra carregar o carrinho? 5h De 9h às 12h E a gente tem 2h Uai Não carrega, pronto A gente tá comendo 2% Estamos arrumando Nossa senhora A gente tá arrumando aqui a barraca Ai, de novo E tá entrando um monte de bicho aqui dentro Gente, vocês não tem ideia Vocês tem que deixar aqui Depois eu vou lá pra fora Vou esvaziar agora aqui Com o chão inflável E de resto Tipo assim 90% das coisas As meninas já estão lá Colocando ali no carro Do lado de lá já tá vazio Praticamente É isso Faltou pouquíssima coisa E aí depois A parte mais difícil Que é desmontar a barraca São 10h24 Demoramos 23 minutos Pra tirar Tudo daqui de dentro E agora Desmontar a barraca Agora a gente vai lá Devolver o carrinho de golfe Gente E a gente A Maria tá indo No carrinho de golfe com a Laura E a gente tá indo no carro da Maria Pra poder encontrar elas lá E é isso aí, gente Acabou Que triste Mas tá tudo bem Gente, mas esse foi o vídeo Então eu espero que vocês tenham gostado É o seguinte Parece que o carro tá voltando Muito mais cheio Do que ele veio Mas tudo bem Foi super legal Vocês gostaram, gente? Amei Eu quero de novo Eu também quero muito de novo Já deixem aí, gente Dicas pro próximo destino Eita Maldiva O que será? Maldiva Ela tá fodendo, hein, gente Eu causaria Do lixo ao luxo, gente Eu causaria Gente, juro Um acampamento Pra Maldiva Eu pegava uma tartaruga Pra me levar lá pra casa Não quero nem saber Se eles prenderam A deus Mas é isso, gente Se vocês tenham gostado aí Dessa nova Dessa nossa saga Beijos Dê-do-bross-pitch Tchau